Olá, estamos de volta para continuar esse passeio, essa viagem ao longo de 30 anos de história, essa semana especial, Semana Cidade Verde, 30 anos de história aqui pela TV Cidade Verde. Boa tarde, Nádia Rodrigues. Boa tarde, Joel. Só a todos que nos acompanham pela TV Cidade Verde em todo o Piauí. Hoje é o segundo dia dessa nossa semana especial para relembrar os fatos mais importantes. E hoje, dividem essa bancada aqui com a gente, o jornalista da TV Cidade Verde, Thiago Melo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos. É um prazer estar fazendo parte dessa história. Mais uma vez aqui com a gente, a nossa coordenadora de programas especiais, Indira Gomes. Olá, Indira. Boa tarde. Olá, Nádia. Boa tarde. O nosso programa de hoje, Muitas Histórias, que cada um de nós viveu durante esses 30 anos. Exatamente. E aqui conosco também hoje, a jornalista Eli Lopes. Olá, Eli. Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Piauí. É uma honra fazer parte dessa história dos 30 anos. É uma honra para nós também receber mais uma vez aqui, mais do que nunca nesse programa, será essencial, nosso comentarista político, Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a você que nos acompanha. Nádia, eu não tenho nenhuma dúvida. A história política do Piauí dos últimos 30 anos foi contada com riqueza de detalhes aqui na TV Cidade Verde. E a gente vai matar saudade desses fatos. Como a gente já antecipou, esse programa especial de hoje tem como tema a política. Então, a gente vai voltar esses 30 anos no tempo porque a TV Cidade Verde deixou registrada a sua marca nas maiores e nas principais coberturas políticas ao longo desses 30 anos que nós existimos desde 1986. O dia a dia dos candidatos, as alianças, os debates, os bastidores da política, análise política dos nossos analistas, especialistas, sempre com muita imparcialidade. fatos que você viu com exclusividade aqui pela TV Cidade Verde, tudo isso vamos relembrar, Elivaldo Barbosa. Pois é, Joel, sei claro, quando se fala em eleição, sobretudo apuração, o dia é o dia em que o Piauí para, praticamente para diante da TV Cidade Verde. Não é para menos, porque aqui ele acompanha tudo de perto. Isso desde os tempos, por exemplo, das urnas de lona, das velhas urnas, da cédula de papel, que não lembra aí dessa cédula de papel, o voto cantado, aquele voto anunciado verbalmente, digamos assim. Dias de apuração. As apurações lá no Ginásio Verdão e outros pontos. O SESC também aconteceu muito. O SESC, foram 15, 20 dias apurando, voto a voto e sempre a gente acompanhando tudo de perto, até os dias de hoje, onde ocorrem já as totalizações eletrônicas dentro do que existe de mais moderno. Sobre esse tempo aí, Elivaldo, das urnas de papel, os fiscais se revezavam 24 horas, não podiam perder de vista cada voto, porque a possibilidade de fraude existia, né? Existia, a gente via ali, diante de todo mundo. Ali o voto, às vezes, era definido na apuração, sobretudo o voto proporcional, né? Voto de deputado, de vereador, era sempre um nome mal escrito. Se tivesse um fiscal do vereador, do deputado ali, ganhava o voto para ele. Elivaldo, a gente passava aqui na TV Cidade Verde, então TV Pioneira, dias acompanhando esse clima de expectativa para saber o resultado, quem havia ganho, a gente ficava até o dia amanhecer fazendo essa cobertura para que o telespectador em casa não perdesse um só minuto, né? Então foi desse estilo que fez a TV Cidade Verde, a emissora que sempre proporcionava, ou proporciona coberturas notáveis das eleições, desde as convenções até o momento final importante, que é o dia da eleição e a apuração. Em alguns momentos, o país inteiro se volta para o estado do Piauí. É assim, por exemplo, quando recebemos a visita de um presidente da república. Nos últimos 30 anos, todos os presidentes da república estiveram no Piauí. E a TV Cidade Verde acompanhou essas visitas, mostrando os fatos em detalhes. No final dos anos 80, José Sarney esteve em Parnaíba e conheceu a Barca do Sal. O presidente Sarney chegou acompanhado do governador Alberto Silva e de assessores. Desceu do ônibus e recebeu as honras da Marinha do Brasil. Em 1994, Itamar Franco lançou as Frentes Produtivas de Trabalho, um programa de emergência para gerar renda às vítimas da FECA. E para que essas coisas se tornem permanentes, com esta agenda para o Nordeste, que será feita por eles, examinada pelo ministro Alexandre, nós enviaremos ao Congresso Nacional para que isso se transforme em lei, então para que haja um plano definitivo para o Nordeste. O presidente enfrentou o protesto dos manifestantes ao participar da reunião de governadores do Nordeste de Terezina. Fernando Henrique Cardoso esteve no Piauí, inaugurando a ponte ao Ferraz em 1995. A visita que mais atraiu a atenção do país foi a primeira reunião administrativa do presidente Lula, no primeiro mandato em 2003, com todos os ministros em Terezina. E eu queria apresentar para vocês alguns companheiros que nesses próximos quatro anos vão trabalhar junto com vocês, que vão ter que fazer coisas, assinar projetos. Em Guaribas, ele lançou o programa Fome Zero e voltou ao Estado várias vezes durante os mandatos. A atual presidente Dilma Rousseff também esteve no Piauí em muitas situações. Na última, em 2015, visitou as obras da Ferrovia Transnordestina em Paulistana. A presidente subiu na locomotiva que servirá à Transnordestina durante o transporte de carga. Estava acompanhada do governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, e outras autoridades. Ela percorreu alguns metros do novo trecho. Depois, pousou para fotos ao lado dos trabalhadores da obra e de autoridades que acompanhavam o evento. É o nosso arquivo mostrando para você as visitas dos presidentes que passaram pelo Piauí. E agora a gente fala sobre outros piauienses que são referência na política nacional e que fizeram história também. Piauíenses, por exemplo, que a gente mostrou no especial da TV Cidade Verde, no ano de 2005. Viva Piauí, orgulho da nossa gente. Nós entrevistamos três piauienses que foram governadores em outros estados. A gente vai começar vendo o primeiro, que foi Francelino Pereira. Francelino Pereira, que saiu de Angical para comandar o Poder Executivo no Estado de Minas Gerais entre os anos de 79 e 83. Ele foi ainda eleito senador em 94, atualmente está filiado ao Democratas de Minas Gerais. E a época do regime militar, a figura com grande atuação junto à mídia na defesa do partido Alivaldo, que era o Arena. É verdade. Ele foi o grande líder da Arena nos anos 70, a grande referência lá no Senado, presidente nacional do partido. E depois foi para Minas Gerais, lá em Minas Gerais, onde ele construiu toda a sua história política, foi governador e senador também. Nós o entrevistamos em 2005 e foi destaque naquele programa especial, mostrando piauienses que governaram outros estados. Também foi destaque nesse programa de 2005 um teresinense Moreira Franco, que chegou a governar o estado do Rio de Janeiro entre os anos de 87 e 90. Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro por três vezes, prefeito de Niterói. E também foi representante do PMDB na comissão da campanha à presidência da República, na chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, em primeiro mandato. Foi nomeado no início da gestão de Dilma e Temer para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Foi ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da presidência da República e hoje preside a Fundação Ulisses Guimarães. E é mais um piauiense, teresinense, que passou pelos nossos arquivos aqui ao longo desses 30 anos de história. Aí ele nos recebeu em Niterói, é seu reduto eleitoral, digamos assim, lá no estado do Rio de Janeiro. Ele participava de um ato do PMDB da época, exatamente já preparando o lançamento de uma candidatura que acabou nem existindo. Ele acabou nem concorrendo na eleição de dois anos depois, Moreira Franco, lá no estado do Rio de Janeiro. Agora a gente vai para outro piauiense, esse que nasceu em Santa Filomena, Moisés Avelino, e que chegou a governar o estado do Tocantins entre 1991 e 1995. Também foi destaque nesse nosso programa especial de 2005, aqui da TV Cidade Verde, médico formado em Goiás. Em 82, foi eleito prefeito de Paraíso, lá no Tocantins. Em 88, foi governador do estado. Em 90, deputado federal em 2006. Sua família possuía extensa tradição política na cidade de Santa Filomena. E segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o pai dele foi eleito prefeito do município três vezes, Alivaldo. Três mandatos, em 1950, 62 e 76. Mais um piauiense de destaque, Moisés Avelino. Na época, a ligação do sul do Piauí era praticamente com o centro-oeste, o Tocantins, Goiás na época. Chegou lá muito cedo, com a divisão do estado, ele chegou a governar. Se não me engano, ele foi o segundo governador lá de Goiás. Governou, depois foi para a oposição. Hoje ele é deputado federal, lá pelo estado do Tocantins. O estado que ele governou e agora foi prefeito da cidade de Paraíso, onde ele vive, onde ele mora, numa fazenda. E agora é deputado federal pelo estado do Tocantins.